Olá, família! Mais um joguinho pra vocês, dessa vez se chama Two Sisters. Esse jogo, ele é um jogo desenvolvido por brasileiros, tá? E se você quiser, você pode até patrocinar eles aí, ó. Tem o Patreon deles aqui, aqui ó, tá vendo? Né? Vamos lá. Eles me mandaram aqui e falaram que o jogo é bom, eu falei, hum, não sei. Aí, pessoas de alta confiança minha falaram, Fau, joga, é bom. E aí eu falei, tá bom, vou jogar. Os gráficos tão lindos, tá? Os gráficos tão bonitos. Os gráficos tão lindos. Ai! Me zidimizei. Cara... Fogo, hein? Bonito o gráfico. Creative Director, Luiz Felipe, LBT, Bonfim. Caraca, ele se chama Luiz Felipe, LBT, Bonfim. Ou seja, ele tem... Um, dois, três sobrenomes e o bom quatro sobrenomes, velho. Que isso? Nossa, minha sensibilidade tá bem baixa. Meu Deus! Calma, deixa eu arrumar a sensibilidade aqui. Tá pra aumentar bastante, eu diria, viu? Calma, ficou muito sensível agora. Tá muito sensível ainda. Agora parece que... Oxi. Oxi. Cara, esse controle de sensibilidade tá meio estranho. Para andar pra frente, use o botão W. Encontre a casa que aparece na fotografia. Que fotografia? Como é que eu vejo a fotografia? Ah. Como é que eu vejo a foto? Ah, examinar. Tá, a gente precisa encontrar essa foto... Essa casa? Essa aqui é a casa do Batman, né? Eu tenho lanterna? Clara, claramente vai tá por aqui. Certo? Ah lá, já achei. É essa, né? Não é essa não, chat. Ah, é borboletas rosas. Pô, achei que a casa pudesse estar por aqui, mas não tava, viu? Será que tá pelo outro lado? Tinha um caminho lá pra baixo, né? Deixa eu ir lá ver. Tô achando meio baixo agora. Ah. Não tem lanterna. Uou! Tem mais um caminho pra lá e tem um caminho pra cá. Eu vou naquele caminho ali... Ah, foi esse aqui, parece mais óbvio, né? Aí é aquele, né? Fogo isso aí, viu? Consulte subjetivos ativos no menu inventário. Encontre a casa que aparece na fotografia. Ah. Deve ter... Tem muitas casas aqui, né? Será que é essa? É essa? Ó, tem uma escadinha. Não, não é essa. Não, não é essa. Ela não tem... Ela não tem, tipo... Do lado de fora, sabe? Não é essa. Caraca, velho. Complicando a minha vida, viu? G, examinar. Ursinho Ted. Peguei uma chave. Pegou a chave da casa da família Ortiz. Tem uma casa aqui em cima. É essa? Não. Objetivo atualizado. Encontre a chave na porta da frente da casa. Calma, mas não é essa. É essa? É essa? Hum, parece ser essa, hein, chat. É essa? Não parece ser essa. É essa, mas tá espelhado, né? Caso você volte com o seu amigo, Ted. Lembrete, você pode usar flash para iluminar a sua frente. Pressione left button. Caso escuro, não tem luz, não? Não. Que casa escura. Ler. Eu não sei bem o que escrever sobre o que eu vi hoje. Eu estava lavando as roupas quando eu percebi que Angela não estava brincando nas proximidades. Não vou mentir, meu coração disparou. Minha menininha estava onde? Larguei tudo de lado e comecei a procurá-la pela vila. É o Zanha, meu irmão. Tem esse livro aqui, deixa eu ver. Maquiagem da minha avó. Peraí, eu estou com medo. Ah, é muito ruim de ver. Não dá para ver nada. Estou preso. Por que abre a porta desse jeito? Parece que está dando uma bicuda na porta, caramba. Oito. Oito aninhos? Ah, tem um bolo de oito aninhos. Ela largou tudo. Ela estava lavando. Aí ela largou tudo mesmo. E aí, falta um desde ontem? Não, não. Fiz uma pausa para dormir, né? Ler. Ok, eu sei que eu não devia estar registrando nada sobre o que ocorre aqui, mas eu preciso desabafar. A verdade é que eu sinto saudades de quando este lugar foi fundado. Era um lugar livre da pressão lá fora. A gente tinha nossas próprias leis, mas agora viramos refém daquilo que mais temíamos. Eu queria viver em paz com as nossas filhas, mas agora é tarde demais. Ele não vai deixar a gente sair daqui por qualquer motivo, não depois de tudo que já vimos acontecer aqui. Somos testemunhas de coisas terríveis e me arrependo completamente. O Sandro parece acreditar nesse inferno de lugar e eu entendo a preocupação dele, mas sinto que nosso tempo está acabando enquanto ficamos com medo. Aqui a cozinha. Porta trancada. Deixa eu olhar aqui em cima primeiro. Eu nem acredito. Elas estão crescendo tão rápido. Minhas garotinhas logo serão mulheres e poderão buscar por um lugar melhor para viver. Achei uma caixa de madeira antiga com cadeado que deve servir para guardar em segurança os segredos deles. Lembrete, a senha do cadeado é o ano de nascimento das nossas filhinhas. Vixe, quando que é o ano de nascimento das filhas? Não tem nada dentro. O ano de nascimento das filhas é a senha. Tem que descer a escada para o porão. Cadê o terror? Deixa eu ler. Estou aqui jogado em mim a esse porão úmido e sujo, mas é o único lugar em que posso me sentir só. Chorar e tomar forças para garantir o melhor à minha família. Elisa, Renata e Angela merecem o melhor de suas vidas, mas eu não sei mais o que fazer. Eu sou um imbecil. Não sei o que fazer para oferecer o melhor. E esse lugar está atormentando tudo e todos. Ele me chamou para fazer parte de algumas reuniões particulares. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu devo ter a confiança dele. Ele não pode saber que Angela e Renata são gêmeas em hipótese alguma. Talvez, me aproximando mais, consiga plantar pistas e desviar possíveis suspeitas. É tudo o que posso fazer. Caraca. Ai, que susto, caramba. Tá maluco? Nossa, mano. Tá louco? Pô, finalmente acendeu as luzes, hein? Obrigado. Utilize a câmera. Não entendi o que ele falou que estava escrito. Eu não tenho lanterna. Eu já apertei todas as teclas. No meu inventário não tem nenhuma lanterna. Foto adicionada no inventário. Ué, a foto fica invertida. É, realmente. É, realmente. Agora eu consigo ver as coisas. Tá. Fotografe a casa nos pontos de referência. Tá. Tem que achar os pontos de referência. Aqui. Aqui. Ah. O que mais? Tem que achar. Tem que achar os pontos de referência. Deve estar aqui Objetivo valorizado, investigue o barulho Deixa ligado, eu prefiro ligado É de medo esse jogo? Ai Veja o que há dentro da caixa A senha, chat É o aniversário das crianças Mas eu sei quando que é Eu sei quando que é o aniversário das crianças Ligue o VHS primeiro Você não possui fitas VHS Prepara A fita VHS deve estar dentro da caixa Tá Deve ter algum papel em algum lugar Ó Não tem nada Oito É aniversário de oito anos Certo? Ok Eu não sei nada sobre o que ocorre aqui Mas para vocês A verdade é que eu sinto Elas são gêmeas Cara, elas são gêmeas E a senha A senha da caixa A senha do cadeado É o ano de nascimento Das nossas filhinhas Tá, mas eu preciso descobrir Qual que é o ano de nascimento Em que ano que nós estamos? Tem alguma informação sobre isso? Não dá para ver as gavetas do quarto? Oh, é verdade Deixa eu olhar Não tem nada nas gavetas Opa Ele é louco Com uma faca Claramente Muito afiada Estava furando a perna Esse homem Logo em seguida Pegava galhos Que encontrava próximo E enfiava em sua perna Atravessando Sem dó Ou piedade da dor Eu só sei Que a única coisa Que eu poderia fazer É tapar os olhos Da minha filha Com a mão Para que ela não olhasse aquilo Tem ponto Nossa faca de vagar Sem fazer barulho Mas um galho Sego fez um estalo E consequentemente Gerou um silêncio Esferdecedor Ele estava atento E eu precisava sair dali logo Por sorte Alguém chega para avisá-lo Sobre uma armadilha De urso Que havia capturado Capturado Uma caça Isso fez ele se distrair E consequentemente Sair o mais rápido possível Por favor O que está acontecendo aqui? Cara Eu ainda não sei O que está acontecendo aqui Mas está me lembrando Viseige Lembra de Viseige? Ó Achei uma fita Ok 4 de maio de 1963 Amor Por favor Confere a janela Mais uma vez Antes da gente começar Só um minuto Minhas filhas Beleza Tudo limpo Vamos lá Parabéns Pra você Surpresa Meus amores Hoje é o dia Das nossas garotinhas Incríveis Feliz aniversário Pra vocês Ai Vocês cresceram Tão rápido Parece que foi ontem Que eu segurei as duas Tão pequenininhas Meus braços Papai ama muito vocês E a gente preparou Algo especial Né amor? É Minhas filhas Nós amamos muito vocês E sempre estaremos aqui Pra protegê-los Nada Ninguém Vai separar a gente Aê Nós sempre estaremos juntos Independente do que aconteça Bom Feliz aniversário De todas as meninas Corajosos e inteligentes Vamos lá Façam Um pedido Yuppie 1963 Menos 8 1963 Menos 8 1956 Chave do quarto das crianças Ué Peguei Eu acho que o caminho Não é esse Ai 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 gente Eu não quero mais jogar Esse jogo não Ai Ai Por que que há uma foto Minha nesse lugar? Você Será que você é uma das irmãs? Two sisters Ela é uma das irmãs? Você não queria terror? Ai Mas tá muito terror Eu tô com medo Assustou Deu medo esse jogo Viu? Caraca Tá muito bem feito Né? Ô Bonito esse jogo Tá mano Os dev estão de parabéns Aí Tá muito bonito E tá Tá rodando liso Aqui cara Tá rodando lisíssimo Cadê ela? Eu já não falei pra não deixar elas brincarem com a câmera fotográfica? Do que você tá falando? Sabe o que que eu encontrei na sala? Uma foto das ruas Eu não deixei Elas não tem noção do que isso pode causar E pelo jeito você também esqueceu Eu já rasguei Agora tenta sumir com a câmera Você tá esperando O que que é essa? O 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 que é essa? Essa tem voz de adulto Esses lugares parecem diferentes Eu peguei uma pintura Sem espaço no inventário Aquarela aberta Pintura Aquarela fechada Porta trancada Ah Ah Tá Beleza Guardei as fotos tudo lá Chave do quarto das crianças Peguei tudo Encontro os objetos que faltam Talvez se eu mover algum desses objetos E deixar a sala igual era Eu vou conseguir sair daqui Esse lugar não é real Ai 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 Porta trancada Porta trancada Fuja do seu inverno Ei Quem tá aí? Abre a porta Não abre não Não precisa abrir não, tio Tava zoando Me deixa aqui quietinho Vou embora amanhã cedo Ah Ai Socorro Vai embora Caraca, mano O que é isso, cara? Abre a porta Socorro Eu vou ficar afogado no sangue Quem está aí? Quem é você? Mano, não é possível Será que eu tenho que tirar uma foto? Não tem ninguém Ai, que susto Preciso sair daqui rápido Quem é você? Por que você tá olhando pra mim? Você tá vivo? Ai, chat, tô com medo Tá, eu não posso olhar pros bichos? Será? Não sei, não entendi Ai Eu não sei o que tem que fazer, cara Tá Tá Preciso de bichos Ui Não Não Achei que eu ia morrer Tá, o bichos não pega mais ali depois Ai, coceira na careca Nossa Tá me dando Hammer Tá me dando Hammer Hammer Cara, eu dei uma ajoelhada na mesa Que doeu o meu negócio, viu Pra quem tá perguntando o nome do jogo O nome do jogo é Two Sisters Essa é só uma versão demo E os dev é BR, mano Eles vieram na live aí E me ofereceram o jogo Mandaram pelo e-mail E tá muito bom o jogo, cara Tá Tá da hora o game, mano Já tô ansioso pra quando lançar, velho Pô, muito bom Tá me lembrando de Visage Confia em mim Confia em mim Tá bom Vou confiar em você Você veio pra cá Então eu vou vir pra cá Ixi, me perdi Necessita da foto Confia em mim Que foto que ela necessita Vamos ver É, eu preciso de um vasinho de flor, chat Tem alguém querendo me matar aqui? Ah, os dev estão na live E aí, gente Ó Que isso? Abajur Preciso de um abajur Não olha, chat Ela tá dando a luz Ah Eita, pega Que isso? Calma Ah, preciso achar os objetos Eu não achei nenhum objeto ainda Talvez se eu mover algum desses objetos E deixar a sala igual era Eu vou conseguir sair daqui Esse aqui eu sei onde é Hehe Esse aqui é aqui Será que se eu colocar Vai vir um monstro? Amor Eu não consigo descrever O tanto que eu tô feliz Agora que a nossa família vai crescer É, logo logo seremos três nessa casona Bem longe desse monte de problemas Fora da floresta Acabou? Vibe muito assustadora Oh, a vibe do jogo é terrorica mesmo, mano Eu vou ser honesto Quando eu vi o jogo Eu falei assim Hum, não sei, né Exploração Não sei Mas, cara Que bom que Me convenceram a jogar o jogo, viu Tá melhor do que eu imaginava Sandro Eu acho que o Nebo se estrou Amor Calma Eu vou ver se eu acho um médico pra ajudar a gente Vai logo Eu não sei até quando eu vou aguentar Cara, eu tô lembrando Quando estourou a bolsa da minha esposa também, mano O que você falou? Quero descer, não Eu achei o abajur Dá pra voltar Ai, tô com medo Tá bom, vai Ah, tá Tem que fazer as outras puzzles primeiro Cara, muito escuro Tá, esse eu já fiz Esse eu já fiz Aqui, ó O abajur Oxi O som tá vindo dali Não dá pra vir daqui O som Dev, bugou, viu Ué, mano Tá faltando um item aqui Ixi, perdi um item, mano Era pra ter um item nesse quarto Ai Cara Era pra ter um item nesse quarto Ah, não Já terminei Era dois quartos desse lado Certo Aí eu peguei ali Botei ali Ah, não Pera Mas tá faltando rádio Ah, o rádio tava lá no final do corredor Não peguei Nossa Se eu quiser Ali o rádio Ai Eu preciso de ajuda Ai, que susto, cara Por que você fez isso comigo Porra Isso não pode estar acontecendo A boca, irmão Tá maluco? Sandro, se acalma Respira fundo A gente vai dar um jeito A gente vai pensar Como que a gente pode esconder essas crianças Por que que ele quer esconder as crianças, mano? Ué, proibido Ai, tá maluco? Que susto, cara O quarto abriu, será? Nossa, lascou o chat Que isso? Essa parede com todos esses desenhos Que lugar é esse? Ai, tá me dando arrepio Esse jogo o tempo todo, mano Longe dele Longe dele Ai Quebrou meu pescocinho, cara Não Ô, Dev Quantos minutos tem A demo? Que dor de cabeça A média é de uma hora Ixi, eu vou fazer em cinco, então Vou levar cinco horas Pra fazer, mano Calma, acabei Terminei Zerei Zeramos? Caraca, foi speedrun, velho Caraca, nice Top Gostei Tom? E aí